Olá estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Anne e daremos continuidade às aulas de história. Então, como é que foi a primeira aula? Curtiram, gostaram, acompanharam? Fizeram as dicas que a prof orientou? Escreveram no canto da postila as informações mais importantes ou também as dúvidas? Porque é importante quando retornarmos que vocês esclareçam essas dúvidas, certo? Então, hoje nós continuaremos falando sobre a pré-história, esse tempo curioso do qual a prof mencionou a vocês, que a prof curte muito, né? Espero que vocês também estejam curtindo. Seguiram a minha dica lá do filme? Assistiram com o pai, com a mãe? Viram que legal que era no tempo dos dinossauros, como a prof falou? Que características diferentes das quais nós vivemos hoje? Animais tão gigantescos, alguns que amedrontavam, né? Será que era tudo isso mesmo? Lembra que eu pedi para vocês refletirem? E daí, refletiram? Tão diferente dos nossos animais hoje, do nosso cachorrinho, do nosso gatinho. Já pensou se os nossos bichinhos hoje tivessem características comuns com aqueles animais do passado, que seria de nós. Então, hoje nós daremos início ao capítulo 2, primeiras migrações. Então, vamos lá? Vem com a prof. Aqui, a gente vê uma pessoa, um homem, né? Um homem com uma lança na mão que eles vão caminhando. Tão característico, né? Daquele período. Lembram lá, que a prof falou para vocês? Que eles não vão parar no mesmo lugar, né? Logo, logo, eles deixarão de... Eles são nômades, né? Lembram lá? Precisamos retomar. Nômades, eles não vão fixar lugares, né? Eles vão ficar um período em determinado lugar, vão caçar, vão se alimentar, vão pescar, vão viver. E quando acharem a necessidade de sair daquele lugar, eles vão sair daquele lugar, vão migrar para outro lugar, vão buscar um ambiente propício aonde eles possam se instalar temporariamente. E aqui, nessa imagem, nós vemos. Então, o homem, ele começa a migrar. Ele começa a se espalhar pelo mundo afora, certo? E ele vai percorrer longas distâncias. Ah, agora vocês estão pensando. Prof, pegou um avião? Pegou um ônibus? Ou foi de carro? Não. Não. Naquela época, não tinha esses meios de transporte. Nem a bike tinha. Então, esses homens, eles caminhavam longas distâncias. Lembra na nossa última aula de história que a professora falou sobre o homo erectus? Então, lá na classificação do homo erectus, a posição que ele fica, a posição ereta, permite com que ele consiga caminhar longas distâncias. E isso vai facilitar esse homem primata a percorrer os continentes. Ô, prof, por que que ele vai percorrer os continentes, professora? Por que que ele não vai ficar lá num lugar tão bom que ficar no lugar, professora? Por que que ele não vai fazer isso? Gente, assim como nós, aquele homem daquele tempo, ele era movido à curiosidade também, aos instintos. Vocês ficam aí na casa de vocês muito tempo no mesmo local? Acredito que não. Nosso corpo pede pra que a gente se locomova. Sentimos fome, sentimos sede, sentimos necessidade de nos movimentar. E era isso que esses homens faziam, sentiam também. Mesmo sem saber, como nós, hoje nós temos sensações que nós temos clara como elas são. Eles não, porque o tempo era totalmente diferente. Eles tinham características diferentes das nossas. Então, eles percorriam essas distâncias. Iam em busca de ambientes diferentes. E procuravam e encontravam. Olha quanta sabedoria nesses homens do passado, né gente? Então, vamos lá. Vamos adentrar no conteúdo. Abram lá o livro de vocês. Vamos lá. Adentrar na página 230. Acompanhem com a prof. Lápis na mão, pra vocês poderem grifar as informações mais importantes. E vamos lá. Vamos junto. Período paleolítico. Lembram que a prof. falou sobre o período paleolítico? Período da pedra lascada. Período que eles faziam os instrumentos e que facilitaram na caça. Facilitou no dia a dia deles. Lembram? Isso facilitou na caça, na pesca, no plantio. Lembra quando eles começaram a criar os instrumentos deles? Como facilitou a vida deles lá na agricultura? E daí começa a favorecer o sedentarismo. Eles vão se instalar naquele lugar. Lembram disso? Ok? Então, olha lá. Esse período teve início há cerca de 2 milhões de anos. Nesse período, os seres humanos eram nômades. Lembra? Acabei de falar. Não tinham residência fixa. Eita prof. Engasgando nesse fixa de novo, né? Olha lá. Então, há cerca de 1 milhão de anos, o homem erecto domesticou o fogo. Lembram lá que ele vai ter propriedade do fogo? Ele vai conseguir praticar o fogo, né? Ele vai conseguir acender. E esse fogo muda a vida desse homem, né? Porque ele vai proteger dos perigos noturnos, dos animais. Ele vai clarear o ambiente, o que vai facilitar a proteção desses homens. Vai aquecer do frio. Lembram lá? E também tem a questão da alimentação. Antigamente, na pré-história, esses homens não tinham o domínio do fogo e comiam os alimentos crus. Com a chegada do fogo, eles vão desenvolver técnicas para cozinhar. Lembrem lá. Não como a mãe faz lá. Mas vão começar a aquecer esse alimento. Vai começar a modificar a alimentação desses homens. Ok? Essas transformações culturais ampliou o nomadismo e levou a explorar novas terras. Os nômedos ainda se abrigavam em cavernas para se proteger de animais e das mudanças climáticas. Mas já sabiam construir as suas cavernas. Eles faziam uso das cavernas que eles encontravam ao longo do caminho, sim. Porém, eles já tinham técnica para se abrigar. Eles já sabiam se abrigar. Eles encontravam... Ô, professora, como que eles faziam? Cara esperto. Esperto mesmo. Concordo com vocês. Porque não tinha ninguém ensinando. Eles aprendiam por si só. Lembram lá? Então, eles pegavam palhas, eles pegavam madeiras e até mesmo ossos de animais para construir essas cabanas. E se abrigavam. Se protegiam do frio. Se instalavam naquele local durante o período. Então, esse homem começa a desenvolver as suas próprias cavernas. As suas próprias cabanas. Mas ainda fazem uso das cavernas. Lembra disso. Tá bom? E por que será que essas cabanas eram tão importantes? Por que será? Gente, se eles eram nômades, eles não ficavam no mesmo lugar. Não é mesmo? E quem sabe nesse lugar, no próximo que eles fossem caminhar, eles não encontrassem cavernas. E daí? E para se proteger do frio? E para se proteger de um animal? Aí sim, o uso das cabanas. Ok? Ok, gente? Espertos, né? Aqui vocês têm a imagem. Acompanho lá na postila de vocês. Uma réplica. É claro, né, gente? Não é o prof. Foram eles que fizeram? Ha, 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 ha. Não. É uma réplica. Nós não temos. Lembram lá que eu falei para vocês? Os arqueólogos, os geólogos. Eles estudaram. Nós temos relatos de vestígios encontrados. Mas nós não temos imagens daquela época. Ok? São todas réplicas do que foi encontrado ao longo do tempo. Do que foi estudado. Do que foi abordado. E daí eles trazem as réplicas para os livros. Mas não é uma foto original. Fique bem claro isso daí. Ok? Aqui uma característica que a prof. frisou também bastante na aula anterior. que era sobre como eles transmitiam o conhecimento. Lembrem que na pré-história não havia registros. Eles não escreviam. Então, como que eles se comunicavam? Porque eles se comunicavam. Assim como eu estou usando as palavras para falar com vocês, eles usavam técnicas. E que técnicas era essa? A oralidade e a prática. Eles praticavam. Quando nós estamos envolvidos em alguma atividade, nós estamos praticando. Nós estamos construindo. Isso é uma forma de transmitir conhecimento. Então, se nós estamos realizando, produzindo, nós também estamos aprendendo e passando conhecimento. Conseguem me entender? E é assim que eles faziam também. Entre os grupos deles. Lembram lá que os grupos deles também, que eles percorriam longas distâncias, eram de grupos pequenos? Grupos de mais ou menos 20 pessoas? E daí a profe já começa a colocar uma dúvida aí na cabeça de vocês. O porquê que eram tão poucas pessoas? Por que não andavam, professora? Ah, por que que eles não andavam num montão de gente? Começa a pensar e logo, logo a gente já vai desenvolver isso daí. Já vamos chegar a uma questão do porquê ser grupos pequenos. Aqui nós vamos entrar também sobre os registros. Eles começam a registrar. O profe, mas eles não sabiam escrever. Mas eles vão registrar. Eles vão registrar através dos registros nas paredes, que eram chamadas as pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Registros de desenhos feitos na parede. Que desenhos é esse, profe? Que desenhos é esse? Eu também sei desenhar tão bem. São desenhos que relatavam a vida dele. O dia a dia deles. As conquistas deles. Os ensinamentos deles. Animais dos quais eles achavam perigosos, quem sabe? Contagem, quem sabe? As sementes que eles utilizavam na época. Enfim, tudo o que eles achavam importante. Então, eles registravam nas paredes das cavernas. E esses registros eram chamados de pintura rupestres. Certo? Olha lá essa imagem aqui, né? A posição ereta que a profe falou para vocês. Que facilitou a caminhar, a percorrer. E também facilitou, lembra lá também que foi no período do domínio do fogo. E é onde eles lá, como eu falei para vocês, vão se proteger dos grandes animais. E vão usar as tochas de fogo para se proteger dos grandes animais. Virem a página com a profe, vamos lá para 231. Com a lupa na mão. Aqui nós temos um texto sobre o que é a arte rupestre. Olha lá as imagens como a profe falou dos animais. Das mãos, né? E de tudo lá que eles registravam. Tinha muito mais coisas, pode ter certeza. Muito mais coisas eles gostariam, eles queriam comunicar através dessas pinturas. Vamos com a profe então ler o texto. Rupestre. Você sabe o significado dessa palavra? Se você for a um dicionário, vai encontrar. Gravado ou traçado na rocha. Construído em rochedo. Entendeu agora? Olha lá. Então vamos avançar um pouco mais. Se rupestre é algo que foi gravado na rocha, o que você acha que é arte rupestre? E aí, matou a charada? Se você disse que são pinturas, gravuras ou qualquer representação desse tipo feitos na rocha, você acertou. Chama-se de arte rupestre. O conjunto de figuras encontradas em paredes de cavernas e em outros abrigos. Desses desenhos começaram a ser feitos pelos homens há cerca de 40 mil anos. Já nesse período, os homens viviam em grutas e cavernas. E em suas paredes desenhavam cenas de suas vidas. Lembra que eu falei pra vocês? Do dia a dia deles, né? Rituais religiosos, além de plantas e sementes, animais, flechas, astros e as mãos. Ué, prof! Gostavam tanto das mãos assim que queriam desenhar o tempo inteiro? Queridos, possivelmente seriam contagens, né? Esses homens começam a perceber que existe o dia à noite. Será que não é o tempo que eles marcam ali com as mãos a contagens de determinados animais ou de plantio ou de períodos de cada estação? Olha o conhecimento deles naquela época. Olha a maneira que eles encontravam de deixar tudo arquivado. Como eles não escreviam, essa memória começava a ser construída através desses registros, ok? Vamos lá? Vamos fazer juntos aqui, ó. Pega seu lápis lá. Qual é a importância da arte rupérsica para o estudo da pré-história? Registrar o seu dia a dia. Ah, prof! Eu prefiro contar o meu dia a dia. Você que fala perfeitamente, que vive num mundo moderno. Esse homem não. Esse homem no início da humanidade se relacionava de diferentes formas. E a arte rupestre vem para fazer o registro do seu dia a dia, ok? Dois. O que as pessoas da pré-história desenhavam nas paredes das cavernas? Mais, mãos, flechas, sementes e várias outras coisas. Tudo o que para eles era importante, ok? Três. Por que será que não há registros escritos na pré-história? Apenas desenho. Lembram lá? Não havia escrita no período da pré-história. Eles não escreviam como nós escrevemos, certo? Por isso que havia só desenhos. É um tempo antes da escrita, certo? Acertou tudinho? Beleza? Ótimo. Página 232. Acompanhe lá com a prof. O início das migrações. Então, aqui como vimos, nós sabemos da pré-história por causa dos vestígios encontrados pelos arqueólogos. Então, eles estudam o passado, estudam esses vestígios deixados pelos homens primatas. E nos contam nos livros. Imagine que trabalhão, né, gente? Porque são estudos de milhares e milhares e milhares de anos atrás. Estudos que devem ser muito bem elaborados, muito bem pesquisados. Porque são hipóteses. Lembrem lá. É um tempo tão distante do nosso, né? Então, imagine o tempo desses estudos para que possam nos passar essas informações. Ok? Então, olha lá. Então, esses vestígios vêm por meio das pinturas rupestres, dos objetos e dos esqueletos encontrados lá no solo. Lembram lá que nós estudamos a geologia? Que são as diferenças do solo e quanto mais profundo aquele solo, mais antigo será? Ok? Então, olha lá. Esses vestígios foram encontrados em várias partes do mundo, gente. Várias partes do mundo. Porque aqui, o que acontece? Aqui, este homem vai começar a percorrer as longas distâncias. Ô, prof, por que ele não vai parar? Ele vai em busca de alimento. Ele vai em busca da caça. Ele vai em busca de água. Ele vai em busca das melhores condições de clima. Porque nós vamos ver aqui que vai ser extremamente diferente esse clima. Ou ele vai ser absolutamente quente ou frio. Nós vamos adentrar já logo nos períodos glaciais, que é o período do gelo. Aquele gelo onde vai dificultar a vida desses homens. Onde esses homens terão dificuldade de se manter e terão dificuldade de encontrar esse alimento. Então, eles vão precisar percorrer essas longas distâncias em grupos pequenos e vão percorrer. Certo? Esses períodos glaciais, nós vamos adentrar logo, logo. Porque nós vamos entender como é que eles também viviam no período onde o gelo dominava toda a estação. Durante períodos e períodos longos, gente. Nós não estamos falando de três meses. Nós vamos falar de longos períodos. Ok? Então, aqui nós vamos continuar falando da busca do alimento. A busca por melhores condições. Onde eles vão sair em busca. Ok? Aqui, nós vamos voltar depois um pouquinho. Mas eu quero que vocês, junto com a família de vocês, pesquisem sobre o aquecimento global. Algo moderno, que infelizmente acontece nos dias atuais. E eu deixo pra vocês essa busca. Sobre o aquecimento global. E na próxima aula, nós falaremos sobre o aquecimento global também. Ok? Muito obrigada. Até a próxima aula.